Se liga, em novembro nós temos um encontro marcado no... Turma TV! 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 Patrocínio Minas Tênis Clube Seu sol está solto no Turma TV, boa tarde! O programa está começando agora direto de Cabo Frio, aqui na região dos lagos, nessa cidade tão bonita. Nós vamos trazer para vocês, é isso aí, um pouco de turismo, entretenimento, cultura e vamos, claro, bater um super papo com os universitários. Que estão de férias aqui. Então é o Turma TV, para vocês aí, confira! É o Turma TV com a mostra para você direto de Arraial do Cabo, da Praia dos Anjos. E nós vamos levar você, estudante de turismo, é isso aí, a bordo do Mariá. E o William vai ser o nosso guia turístico, ele que manda bem aqui nas praias do Rio de Janeiro. Como é que vai ser o roteiro, William? Bom, saímos aqui da Marina dos Pescadores, passaremos entre as prainhas do Pontal, depois Gruta Azul, fazendo a parte de todo o Costão Rochoso. Depois Ilha do Farol, considerada a praia mais bela do Brasil, uma das praias mais belas do Brasil. Depois Restaurante Flutuante e Praia do Forno, fechando o nosso passeio. Oh, bacana! Então é isso aí. Agora você confere no Turma TV este passeio aí bacana de barco com a gente. Vamos lá! Já estamos a bordo do Mariá e ele está partindo rumo ao litoral e vamos conhecer as praias. É aqui direto da Praia dos Anjos que nós estamos saindo na embarcação com o Mariá para você aí no Turma TV. Então confere aí agora porque o passeio já começou. Você confere aí o rebocador que auxilia nas manobras e reformas de plataforma. E aqui é o fundo transatlântico. No dia do Turma TV a gente vai tentar, né, rodear o navio, filmar um pouquinho. Você que está estudando turismo, você também que é engenheiro mecânico e você que está estudando para marinha também. É o Turma TV com você. Música E nesse passeio maravilhoso, aqui a minha direita, o Farol Velho, aqui à frente, Prainha e a Ilha do Farol. Nós estamos chegando à Ilha do Farol e à Prainha. Então você vai conferir aí no Turma TV. Música Bom, já estamos chegando aqui nas prainhas do Atalaia. É aqui que a galera pratica esse esporte tão conhecido. É o esqui bum bum. Bom, e aqui ao fundo, sandboard, que é aquele esporte que imita, né, o esqui na neve. Aqui é feito na areia. E aqui, com dois jovens estudantes que vêm lá do litoral paulista, aqui para conferir as praias no Rio de Janeiro. Aqui é o Luciano. Ele vai falar para a gente qual é o curso, ele está terminando o colegial, o que vai rolar agora na faculdade, Luciano. Eu gosto da área de computação, pretendo fazer alguma coisa nessa área. E também o inglês, né, que é muito importante para todos nós. Bacana, é um mercado promissor e tem muito campo de trabalho. Ô Everton, fala para a gente, então, você terminando o colegial agora, o que vai rolar no seu curso? Quero fazer uma faculdade de educação física. Gosto muito de esporte, né, principalmente futebol. Bom, aqui passeio maravilhoso. Agora a gente vai conferindo alguns lugares que são muito conhecidos aqui. Em meio a essas duas rochas, após essas rochas, nós vamos dar no mar aberto, então, o acesso aí ao Rio de Janeiro, São Paulo e também às praias maravilhosas de Búzios. E olha que incrível esse formato dessa rocha, em forma de uma tartaruga. E depois nós temos outra em forma de cara de macaco, que eles falam aqui, e essas fendas em meio às rochas. Nós estamos na Gruta Azul, no Costão Roxuzo. Mas ainda tem para mostrar para você, sabe essas boias? Olha que projeto incrível. São, na verdade, criadeiras de ostras e mexilhões, porque aqui se consome muito, muitos frutos do mar. E para você deliciá-los aí, neste restaurante flutuante, porque é muito comentado aqui, vale a pena você conferir depois. Aí nós vamos aqui com as aulas agora do mestre Lúcio aqui, ensinando a dar uma navegada. E nós vamos já rumo ao porto, né, terminando o nosso passeio. E tudo isso é para você aí, no Turma TV. Bom, o nosso passeio aqui chegou ao fim. Vocês conheceram muitos lugares bacanas, muitos lugares legais. E agora participe. TurmaTV, arrobaia.ru.com.br Envie a sua sugestão, porque é muito importante para a gente. Você está conferindo aí o Turma TV, edição especial de férias. É isso aí. Estrada Real Três séculos se passaram. O tempo do ouro e dos diamantes ficou para trás. Ao longo do antigo caminho, surgiram cidades imponentes e pequenos povoados, instâncias hidrominerais e centros de lazer, cultura e gastronomia. A velha Estrada Real foi multiplicada em dezenas de outras, por onde hoje se chega a uma nova riqueza. Riqueza que o mundo inteiro está descobrindo no maior e mais variado roteiro turístico do Brasil. Viajar por esses caminhos é entrar num tempo mágico, onde tradição e modernidade se encontram e se mesclam de forma harmoniosa para receber e maravilhar os visitantes. Aí galera do Turma TV, já estamos partindo para BH. Mas eu quero dar um toque para vocês. Nossa equipe hospedou aqui na pousada do Albatros, na Praia do Foguete, em Cabo Frio. E eu indico para vocês porque o lugar é fantástico, é lindo, é o maior sossego, principalmente para casais e também para a família. É o toque do Turma TV e na estrada ainda a gente vai se despedindo dessa terra boa, da cidade maravilhosa aqui, Rio de Janeiro, Cabo Frio. É isso aí galera. O Turma TV chegou ao final e a gente encerra o programa hoje em grande estilo aqui direto da Serra de Petrópolis. Então você participe, você estudante universitário, Você é formador de opinião? É turmatv.com.br A edição de férias do Turma TV chegou ao final. Até o próximo sábado às 17h30 na Rede Super. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho